Você aí fã do Real, fã aí de Eden Hazard, finalmente uma notícia boa, parece que a novela acabou, já era e hoje eu vou explicar pra vocês aqui esse final da novela mexicana porque tava durando, fazia muito tempo já Hazard vai, não vai, Real manda proposta, não manda, tava uma enrolação do caramba mas hoje aí os jornais Marca, Mundo Deportivo, Esporte, tudo lá da Espanha divulgaram que realmente o negócio ali deve ser assinado nas próximas semanas e já tá tudo certo entre os dois clubes e também entre Real Madrid e Hazard Vou colocar vocês aqui a par de tudo, então já deixa aquele like monstruoso obviamente se você não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho deixa obviamente o seu comentário sobre a contratação de Hazard no Real Você acha aí que o Vinícius Júnior vai perder muito espaço porque obviamente o Hazard já foi confirmado por Zidane que vai atuar do lado esquerdo e Vinícius Júnior vem atuando pelo lado esquerdo, né? Como é que você acha que pode ficar esse ataque do Real Madrid aí com a chegada de Eden Hazard? Então bora logo pra notícia! Em primeiro lugar, o que você tem que ter em mente é que o Hazard tem contrato com o Chelsea somente até junho do ano que vem Então se caso, por exemplo, os Blues falassem não quero vender o Belga em janeiro ele pode sair de graça e eles vão perder uma grana do caramba Então tem que aceitar, tem que aceitar basicamente quanto que outro time quer pagar porque se ficar enrolando demais ele pode acabar saindo de graça e os caras perderem muito dinheiro É verdade Então tava basicamente assim, o Real tinha feito uma oferta, óbvio né? O Florentino Pérez adora pagar barato Então o Florentino Pérez tinha feito uma oferta bem abaixo do valor do Hazard Se eu não me engano, era de 75 milhões a 80 Não foi divulgado certinho ali o valor pela imprensa E aí o Chelsea falou, não, não quero Chelsea que primeiro queria receber 150 milhões pelo Hazard Depois diminuiu pra 115 E mesmo assim o Real continuou batendo na tecla aí Pagar 90 milhões Inclusive o Real já tava certo com o Hazard O Real já tinha acertado o contrato Já tinha acertado o valor do salário Já tinha feito tudo O jogador já comunicou à diretoria do Chelsea Que vai embora Então agora finalmente de acordo com notícia de hoje Dos jornais espanhóis e também dos jornais lá da Inglaterra O Real e o Chelsea chegaram ao acordo E Eden Hazard deve ser anunciado muito em breve como novo reforço Glória a Deus O acordo é basicamente desse jeito Como falei pra vocês O Chelsea queria 115 milhões de euros por Hazard Enquanto o Real queria pagar apenas 90 Aí os dois clubes entraram em um consenso Chegaram aí basicamente na metade do valor E o Real irá pagar 105 milhões de euros pelo Hazard O que daria aqui no Brasil 464 milhões de reais Como eu já falei A parte do salário já tá tudo acertada com o Real Madrid Ele vai assinar por 5 ou 6 anos com a equipe Merengue Obviamente será titular do Zidane O Zidane já comentou que ele vai atuar pelo lado esquerdo Como eu falei no começo do vídeo E muitos jornais espanhóis estão questionando Onde ficará Vinícius Júnior nessa história toda Tá ligado? Porque obviamente ele não vai jogar o Hazard pro banco Pra deixar o Vinícius Júnior no time titular Vinícius Júnior tá sendo titular em vários jogos do Real Madrid nessa temporada Tá jogando bem A equipe Merengue gostou bastante do futebol dele Mas a imprensa especula aonde que ele iria atuar Talvez pelo lado direito Mas o Real Madrid também tá querendo contratar um outro ponta aí Pro lugar de Gareth Bale que fica aí na ponta direita Aí você vai me perguntar Você vai me perguntar não Aí você vai falar Não, deixa o Vinícius Júnior ali como camisa 9 O Real também já mostrou que ama a Karim Benzema E também tá muito próximo de anunciar Luka Jovic O Frankfurt exerceu a cláusula de compra junto ao Benfica Pagou aí de 6 a 8 milhões Cada jornal fala um valor Mas é basicamente entre esses dois valores aí E o Real vai pagar 60 milhões de euros Pra contratar o Luka Jovic Ou seja, o Frankfurt vai receber uma bolada nervosa Vai conseguir aí, ó Lucrar praticamente que 10 vezes o valor Que vai ter pago aí pro Benfica, beleza? Então, ó Vinícius Júnior também não vai ficar como camisa 9 Aí, aonde que ele poderia ficar? Eu quero saber na opinião de vocês Se vocês acham que o Vinícius Júnior vai amargar o banco de reservas Se não vai amargar Se vai ter um espacinho pra ele Como você escalaria aí o time do Real Madrid Com Hazard, Luka Jovic, Vinícius Júnior E possivelmente um novo ponta-direita chegando Porque Bale vai ser vendido E com certeza algum outro grande nome vai chegar Então, ó Outra coisa também Paul Pogba Foi eliminado aí da Liga dos Campeões Barcelona meteu 3 a 0 no United O francês já estava conversando com o Real Madrid Agora tá um pouquinho mais feliz Um pouquinho mais empolgado Porque já acabou a Liga dos Campeões Então, praticamente Ali, ó A temporada do Pogba já era, né? Então, agora ele já tá realmente focado Se ele renova com o Manchester United Ou se ele vai pro Real O Real deve pagar aí por volta de 100 a 120 milhões de euros Pelo jogador francês E trazê-lo pra próxima temporada O cara é um pedido de Zidane Zidane conhece Pogba pessoalmente É amigo de Pogba Gosta Já telefonou pro meio campista francês Já apresentou a proposta do Real Madrid Inclusive ele deve ganhar 16 milhões de euros por ano de salário lá na equipe merengue Mais ou menos aí o valor também Que acho que o Eden Hazard vai ganhar no time do Real Lembrando que hoje em dia O cara mais bem pago aí do Real Madrid É o Gareth Bale Que ganha 14 milhões Então Pogba vai ganhar uma bolada aí Azar também, obviamente O Real tá se reestruturando Fez uma péssima temporada Zidane voltou Tá tentando colocar ordem na casa Mas ainda não tá sendo como os torcedores do Real Madrid esperavam O Real tropeçou Perdeu Empatou Não vem bem no campeonato espanhol Mesmo depois da chegada de Zidane Alguns medalhões que ele prometeu que ficaria Logo quando ele foi anunciado como Marcelo e Isco Já não são mais promessas Então realmente ó Podemos ver até Marcelo indo embora E o Real possivelmente contratando até Alex Grimaldo Que já foi um nome bastante especulado Alex Teles também é um nome bastante especulado Mas provavelmente ele vai parar no Atlético de Madrid Isco também não é mais garantia nenhuma Porque Zidane realmente tá vendo que O Real não tá funcionando desse jeito E vai ter que fazer uma bela reestruturação Uma bela reformulação no elenco Foi divulgado também pelo programa El Tiringuito Que é um programa muito famoso lá na Espanha É um programa que geralmente dá as informações em primeira mão E geralmente eles acertam tudo que eles falam, beleza? O Real já tem alguns nomes aí que vai dispensar Já avisou jogadores que não vão ser utilizados na próxima temporada O primeiro, como eu falei pra vocês É Garrett Bale O jogador já era Zidane não vai com a cara dele Não adianta Então realmente ele vai embora Inclusive o Real já teve reunião com os empresários aí do Galês E já avisou aí os dois agentes do jogador Que ele não está aí nos planos pra próxima temporada Outro que também o programa El Tiringuito Confirmou que vai embora É Lucas Vazquez O jogador não deve ter espaço aí no time de Zidane E deve ser negociado aí Ou por empréstimo Ou em definitivo Mais um que o programa falou E eu comentei aqui com vocês É o Isco Como eu falei aí O jogador não estava muito feliz no Real Antes da chegada de Zidane Zidane chegou Mas o humor dele também não melhorou muita coisa O Isco realmente está sentindo que já deu o que tinha que dar no Real Madrid E pode ser negociado E de acordo com o programa Ele está na lista sim de dispensa E Isco provavelmente pode parar aí na Inglaterra Tá bom? E por último Keylor Navas Pode parar na Juventus A equipe foi eliminada na Liga dos Campeões Nessa semana pelo Ajax E Cristiano Ronaldo teria pedido A diretoria italiana Para que contratasse o goleiro aí Costa Riquenho Ele ganhou ao lado de Cristiano Ronaldo Vários títulos importantes Obviamente vai ter gente que vai falar Não, mas o Keylor Navas Dá umas falhadas Alguma coisa assim Mas quem não falha, né? Até o poderoso De Rea O goleiraço aí do Manchester United Falhou na partida contra o Barcelona Então, de acordo com os jornais italianos Cristiano Ronaldo já teria pedido A contratação de Keylor Navas E todo mundo sabe Que o goleiro provavelmente Vai embora do Real Madrid Realmente nesse mercado de verão Porque Courtois Obviamente chegou para ser titular Ele não veio para o Real Madrid Para amargar banco de reservas Ele já deixou claro Várias vezes Em várias entrevistas Inclusive aí Foi até perseguido Por alguns jornais espanhóis Após algumas falhas E ele comentou Que não sai do Real Madrid Então Keylor Navas Deve ser negociado Arsenal também está de olho Mas agora A poderosa Juventus Deve fazer uma oferta Para contratar o goleiro A pedido de Cristiano Ronaldo Eu dei uma atualizada Bem rápida aqui para vocês Bem rápida não, né? Bem explicada para vocês De como aí estaria Um pacotão de reforço Do Real Madrid Quem que o Real Madrid Já está aí fechando Quem que já está chegando Quem que já foi divulgado Que vai embora Eu não vou ficar abrangendo aí Possibilidade Ai, mas falou do Icardi Há dois meses atrás Ai, falou de sei lá quem Há três meses atrás Não Vou falar de coisa atual Aliás, vou falar não, né? Já falei de coisa atual De coisa que pode acontecer Tá bom? Obviamente a diretoria está de olho Em vários outros jogadores Mas por enquanto É só especulação Esses que eu falei aqui para vocês Realmente estão em negociação Estão muito próximos aí do Real Principalmente o Hazard Que deve ser anunciado Muito em breve Na tua opinião aí Qual camisa você acha Que a Adem Hazard Vai vestir no Real Madrid? A 10 Que nem ele veste aí no Chelsea Ou então a camisa 7 Que hoje em dia é de Mariano Mais zero de Cristiano Ronaldo Espero que vocês tenham gostado Desse bate-papo Dessa conversa Desse pacotão de reforços do Real Tamo junto Valeu Falou E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho